Vítima de crime procura o plantão policial para registrar uma ocorrência e encontra a delegacia fechada. A pessoa conta que tocou o interfone algumas vezes, bateu na porta, ninguém apareceu. Eram seis da manhã de um domingo e ela voltou sem registrar a ocorrência. E ela está perguntando, isso é normal? O plantão da polícia civil não existe justamente para atender as ocorrências, inclusive de quem chega à delegacia à noite ou aos fins de semana. Como é que funciona esse plantão? Porque se eu chegar numa UPA, a porta estiver fechada, bater ali e ninguém atender, o pau vai quebrar. No sentido de que a crítica vai cair pesada sobre quem administra a unidade de pronto atendimento. E na polícia, como é que isso funciona? Para responder essas questões e tentar entender se esse procedimento é correto, se a pessoa tem que bater a porta da delegacia ou tem que ter a porta aberta no plantão, nós convidamos para participar e responder essas questões o delegado seccional, Fernando Giareta, que está na linha conosco e poderá falar sobre esse assunto. Realmente é uma situação que está sendo averiguado pela polícia civil. Ontem eu tomei conhecimento desses fatos através do Boioli. Fizemos algumas investigações preliminares. Durante esse horário, seis horas da manhã do dia 29 de outubro, um domingo, inclusive estava tendo um auto de prisão em flagrante delito no plantão policial. Existiam presos, presos não, presos na delegacia. Me surpreende realmente não ter sido atendido. Nós estamos averiguando. Obviamente os policiais não tiveram conhecimento desse fato. Todos os policiais estavam lá no momento porque estava sendo elaborado um auto de prisão em flagrante delito de estupro. E os policiais simplesmente disseram que não ouviram essa campainha. É óbvio que nós devemos dar o melhor atendimento, sempre visando o melhor para o público e para todos aqueles que pagam o imposto e têm o direito de estar na delegacia de polícia. É óbvio que a delegacia de polícia tem que ficar com as portas fechadas. É uma questão de segurança. Mas apertando a campainha, o interfone, serão atendidos imediatamente. E caso existe uma triagem, é lógico que todas as ocorrências policiais são de relevância e importância para aquela pessoa que está procurando a polícia. Mas é como num programa jornalístico ou num ponto de atendimento médico, existem as prioridades. Se uma pessoa vai fazer uma perda de documento e também naquele momento chegar um homicídio, tiver que atender um local com refém, vamos colocar uma situação hipotética, será dado prioridade às ocorrências de maior relevância, como um programa jornalístico também dá prioridade às notícias de maior relevância. Um hospital, se chegar uma pessoa infartada, também dará prioridade ao atendimento daquela pessoa. O senhor está correto. A questão, Gereita, é que sequer a pessoa teve a chance de reportar ali do que se tratava. Ela até mandou imagens, porque a gente também confronta as informações. Ela disse, olha, isso aqui é o cenário que encontrei. Grado fechado, eu acho que o senhor tem razão, por medida de segurança, sabe-se que ali, numa situação corriqueira, não há muitos policiais civis. Então, por questão de segurança, mantenha-se o ambiente fechado. E ela tocou o interfone e não obteve a resposta. Essa é a sede da delegacia da Polícia Civil, na Avenida 7 de Setembro, a nova sede do plantão policial. E essa porta, você percebe que tem uma grade ali, Luiz, ela está aberta até a metade. Só que a reclamante disse que não consegue sequer abrir a porta exatamente por essa medida de segurança, como disse o delegado. Agora, entrando por esse portão, doutor, tem uma recepção. Nessa recepção, não é possível, durante a madrugada, ficar um policial para receber ali o cidadão, ou a cidadã que chega para registrar, ou pelo menos visualizar essa pessoa, já que a porta que dá acesso onde ficam os investigadores, o escrivão, o delegado, estava fechada, como a foto comprova a denúncia? Na realidade, existem câmaras de segurança que filmam tanto a entrada como dentro da delegacia. A orientação é que as pessoas fiquem visualizando, os policiais, toda a movimentação, tanto interna como externa. Existe a sala de espera, existe a cadeia ali dentro, uma cela, não uma cadeia, uma cela ali dentro, e nós estamos averiguando. Não descartamos um erro da polícia, não descartamos. Agora, precisamos que essa pessoa seria muito importante, vamos continuar averiguando, que ela fosse até a delegacia seccional de polícia e nos informasse com detalhes para que possamos aprofundar todos os meios para podermos realmente ter a certeza do que realmente aconteceu naquele momento. É o correto, tem que investigar, a gente não pode fazer nenhum pré-julgamento sem antes ouvir as partes, inclusive a própria pessoa que fez a denúncia. Então, seria muito bom a pessoa ser localizada, a gente tem a localização dela, e ela ir até a delegacia e contar, já que ela veio procurar a nossa emissora e estava bastante descontente com o atendimento. Agora, doutor Fernando, só para terminar, quantas pessoas trabalham em um plantão, por exemplo, durante a semana e durante um final de semana? Duas, três, três, cinco? Quantas pessoas trabalham entre escrivões, escrivães e investigadores? Como é que funciona o plantão? Na realidade, Madalena, pelo menos cinco pessoas ficam no plantão policial. Pelo menos cinco. Às vezes, existem mais policiais, mas no mínimo cinco policiais estarão no plantão policial para o atendimento. E quando tem alguém que sai, o pessoal pode sair se tem algum chamado? Ou não? O pessoal é para o plantão mesmo? Sai, fazem escoltas, levam drogas ao Instituto de Criminalística, levam pessoas para o IML, todos os presos têm que ser levados ao IML para passar por exame de corpo de delito. Existem locais de crime com o delegado, o investigador, precisam comparecer no local para iniciar as investigações. Não é estático. O plantão policial realmente coloca pessoas para atendimento de ocorrências em locais que são preservados pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal. Enfim, existe todo um trabalho a ser executado lá dentro. Agora, nesse horário, não existia nenhuma ocorrência para ser atendida fora da delegacia. Inclusive, estava sendo elaborado um alto de prisão em flagrante de delito, o que demanda a presença de todos os policiais, tomando conta dos presos e fazendo toda a burocracia necessária da oitiva, dos depoimentos das vítimas, do indiciado e, inclusive, das testemunhas. Os policiais de plantão são autorizados a dormir se não tiver nenhum chamado? Olha, acabou aqui a ocorrência, não tem ninguém, são três da manhã, está tudo tranquilo. Eles são autorizados a dormirem, por exemplo, quem estiver na delegacia? Na verdade, todos os policiais estão ali para aquele período de plantão, que são doze horas no final de semana e durante a semana são quatorze horas. Certo. É óbvio também que nós não temos como aferir isso e ver se os policiais estão dormindo ou não durante todo o tempo. É claro que existem, sim, meios de vigilância, mas, na realidade, os policiais têm que se manter acordados durante todo o tempo em que estão de plantão policial. Entendi, perfeito. Delegado, eu queria aproveitar só a sua presença aqui, para a gente trazer um outro assunto que já está há alguns dias aqui na nossa pauta, inclusive, que vem lá de Tabatinga. Tabatinga está sob sua jurisdição? A seccional também responde pela Polícia Civil de Tabatinga? Sim, a Aralacuara responde por 19 cidades, inclusive Tabatinga. Alcança Tabatinga. Então, vamos ouvir o que o Vladimir disse e o delegado já tem a chance de responder ao cidadão que está trazendo esse questionamento. No caso, na época, roubaram um carrinho meu e, tipo, não tem Polícia Civil aqui, a Polícia Militar diz que não pode fazer nada, está bom. Agora aconteceu mais uma ocorrência comigo, que bateram no meu carro e continuam da mesma forma, se você pudesse falar com alguém, sei lá, sabe? Não tem nada que vem um delegado uma vez cada 10, 15 dias, sabe? Estamos à deriva aqui em Tabatinga. O senhor ouviu, né, delegado de Aretha? O cidadão diz, olha, o delegado vem com uma periodicidade muito alargada, parece que há pouca estrutura da civil para dar conta aí das ocorrências, o que o senhor diria para o cidadão? Bom, em primeiro lugar, eu garanto para você que o delegado vai quase diariamente, se não for diariamente, a Tabatinga. Ele é delegado titular em Borborema e responde por Tabatinga. As duas cidades, ele vai praticamente todos os dias. Realmente, o efetivo da Polícia Civil em Tabatinga é muito pequeno, existe só um delegado e um escrivão de polícia e outros policiais que acabam respondendo pelo expediente, investigadores de Itapres, Tabatinga, Nova Europa, Itapres, que acabam dando um apoio policial nesse local. Como todos sabem, existe uma defasagem na Polícia Civil que está sendo suprida, existe uma academia uma academia de polícia que vai ser iniciada em janeiro com vários policiais. Na região de Ribeirão Preto serão mais de 90 escrivões de polícia e cerca de 60 investigadores que virão para toda a região policial de Ribeirão Preto e teremos outro concurso agora em novembro para escrivão e investigador de polícia e em dezembro para delegado de polícia. Foram vários anos sem os concursos, agora os concursos estão ocorrendo com uma periodicidade muito grande, nós esperamos que esse déficit seja reposto o número de policiais, mas estive na correição em Tabatinga, recebi visita de várias pessoas, entre elas até o prefeito municipal e outros representantes, pedindo mais policiais, mas todos eles elogiando o trabalho da Polícia Civil está sendo muito bem feito e inclusive com várias prisões e flagrante delito de crimes como roubo, tráfico de entorpecentes, de investigações muito bem elaboradas, várias pessoas foram até a delegacia justamente para elogiar o trabalho que apesar do número pequeno de policiais está sendo desenvolvido na cidade. Muito obrigado então às manifestações do delegado seccional de Araraquara, Fernando Giareta, não sei se mais alguém tem alguma questão, mas é importante trazer esse esclarecimento. Eu gostaria de esclarecer também, se você me permitir, ontem eu ouvi que o delegado seccional, no caso eu, não estaria dando explicações quando sou solicitado. eu tenho que dizer que isso deve estar ocorrendo algum engano, porque eu sempre prestei as informações, sempre dei entrevista ao programa do Madalena desde a década de 90. Inclusive, algumas vezes o próprio Madalena elogiou a minha postura dizendo que jamais me furtei a dar as explicações necessárias quando solicitado. meu telefone sempre esteve aí, antes até mesmo do advento do telefone celular. Ligavam na minha casa ou na delegacia de polícia. E agora, meu telefone celular sempre esteve aí. E, numa época, ligavam com mais frequência. Pararam de ligar. Eu não recebi ligação nenhuma e ninguém me procurou na delegacia. Bonholli foi ontem à delegacia e nós conversamos. E passei novamente os números do celular que são os mesmos há mais de quase 30 anos. Eu acho que deve estar ocorrendo algum dano. Porque toda vez eu acho que nós devemos e temos que dar as explicações necessárias, principalmente que se trata de um programa regional e nós abrangemos 19 cidades. E eu tenho que dar essas explicações para a população de Agaracuara e de toda a região. Tá certo. A gente agradece a sua disposição, então, delegado Fernando Diareta, colocando aí os pingos nos is e respondendo aí aos questionamentos da nossa audiência. Muitíssimo obrigado e um bom dia para o senhor. Eu agradeço. Obrigado. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você. Vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas. e para a gente também saber que você está nos acompanhando.